Salve rapaziada! Beleza? Taiga na área para mais um vídeo galera, trazendo Top Gear galera, isso mesmo Vou fazer uma série aqui com jogos clássicos O nome da série eu acho que vai chamar Clássicos do AV, isso mesmo E é lógico, o primeiro jogo tinha que ser Top Gear Esse jogo foi lançado em 1992 Cara, eu tinha 9 anos na época Foi o primeiro contato que eu tive com jogos de corrida E o jogo era muito difícil pra mim na época né mano Tem que levar em conta que eu tinha 9 anos de idade Bom, eu vou trazer outros jogos também Vou trazer uns jogos com os gráficos mais, vamos dizer assim, modernos né E pro vídeo não ficar muito longo Não sei se eu vou deixar a corrida inteira, tá Vou fazer alguns cortes pro vídeo ficar mais dinâmico Então vamos lá Estamos aqui no menu de opção A opção bem simples né, um menu bem simples Porque pra época não tinha muita coisa E também era console né velho Então aqui a gente vai no Play 1 Aqui tem que colocar o que? O nome do player Então vamos colocar o nosso nome aqui Tiger Cadê, cadê, cadê O E, cadê o R O R aqui Show de bola Tiger A V Não, só Tiger né mano Aqui é pra escolher o câmbio, manual ou automático A gente vai jogar no automático Ah, eu não sei se eu falei no começo do vídeo Tô jogando com o controle do Xbox 360 Valeu aí Yuri por ter emprestado o controle Porque meus controles simplesmente pararam de funcionar né Incrível isso Aqui é pra escolher o controle né Como que você vai querer formato dos botões aqui Nossa, quem que jogava de cabeça pra baixo velho Eu não imagino ninguém jogando de cabeça pra baixo Mas tudo bem Deixa eu ver, aqui Isso aqui é legal ó Acelerar com o A Do controle do Xbox né E mandar o Nitro com o B aqui Show Pre-A com o Y Que seria o X aqui Tá, as marchas são o LR E eu vou controlar com o analógico Tá Porque o direcional Tá bugado Não vai pra esquerda Lamentável Simbora O carro galera É o seguinte Tem o carro vermelho Que corre pra caramba Olha lá Chega a 235 de velocidade final Porém Bebe pra Né Pra caramba também E Temos aqui O carro roxo E Azul Eu acho Sei lá Verde Eu sou meio daltônico Pro verde e azul Sabe Não sei diferenciar Ahn 220 por hora E Corre bastante também né Não corre mais do que o vermelho Mas bebe também Muito né Então a gente vai com o que É um carro branco Ele chega a 210 Mas ele tem uma boa saída 3.6 segundos né Um gripe de Gripe do pneu ali ó Bastante É alto pra caramba Um consumo de combustível Baixo Então bora Que eu tô ficando roxo Beleza Aqui vai ser a dificuldade Vou deixar a dificuldade Na que tá mesmo Aqui é se você tiver Password O famoso Password E aqui é a velocidade Se é em milhas Ou quilômetros Vamos em quilômetros E vamos jogar Vamos começar em Las Vegas Mano Essa pista é relativamente fácil Primeira pista Esses jogos Tinha essas características De começar menos difícil Porque o jogo Era sempre difícil E vamos lá 3 2 1 Já tô acelerando Aqui a milhão Nossa E o roxinho Que vai ser meu adversário Já disparou ali Já disparou Meu rival Nossa Mas tomou também Uma Uma Lafetada ali Olha lá Já ficou pra trás Ele é meio vesbo Sai batendo todo mundo Traseiro todo mundo E a gente tá aqui Estilo Ronaldinho Derivando todo mundo E já vamos pra cima Olha os dois carros pretos Nossa Mano Estou jogando muito Isso aqui Isso é louco Matiu o campeonato De Top Gear Etapa Las Vegas Ai meu Deus Só o que eu falei Calma Tem Eu acho que tem mais uma volta Né Depois dessas Entrei Volta Já estamos em terceiro Soltar aquele nitro Let's go Mano Já deixa o like aí Porque É É muito Ai meu Deus É muito louco E o roxinho tá lá Se matando com os caras Né Vou soltar outro nitro aqui Diz aí nos comentários Qual jogo que você quer que eu traga Mano Nossa Bati no cara Ai meu Deus Toma Joguei na frente Mano De que brigarista total E o frentinho ali Fala Ah é Peraí que segura Segura Olha pra câmera de baixo Nossa Mano Ele me deu Meu pai de céu Deixou lindo ali Né mano Passei lindo Agora ferrou O roxinho anda muito Né Vou tomar Nas primeiras etapas Aqui ó Passou Nas primeiras etapas Eu vou Tomar Né Tá Vamos agora Los Angeles Dois quilômetros Deu e quatrocentos metros O recorde da pista É um ponto cinquenta e um Galera Eu queria saber de vocês O seguinte Quais jogos Você queria que eu jogasse no canal Pode ser que os jogos também Tá Pode ser menos jogos de terror Mano Mano Terro não Calma Tá Terro é Meu Deus do céu E eu tô aqui na bota Só que o roxinho O problema é que o roxinho anda muito Né Anda muito Mas eu quero ver Nas etapas Que vai ter que abastecer Né Se ele vai andar assim Ai Caramba Mano Eu vi o carro ali na frente E ainda consegui bater nele Cara É incrível Chegando Chegamos nada Tem mais uma volta ainda Agora vamos pegar os retardatários Os retardados Que a gente chamava na época Pelo amor de Deus Os caras jogam na frente Cara Eu vi aquilo mesmo Nossa Que filme Os caras colocaram pedra No meio da pista Como assim Que isso Show Lembra aqui Concentrado Tá fácil Opa Tá fácil do nada Ele chegando aí Agora Só tá o nitro Cara O roxo anda muito Anda muito Isso O vermelho anda muito Ah Meu pai do céu Que isso Cara Agora ele vai passar Dick vigarista Mano Que isso Sensacional E eu não tenho mais nitro Mas agora Para GG GG Passamos Newark Nova York Estados Unidos 2.46 km Mano A noite Se liga Isso Então Uma reta Extraordinária Para a gente Soltar nítulos São quantas lotas Acho que são 4 Essa lota Essa etapa Ai Caracas Mano O cara colocou Alguma coisa da Apple Ali Só vi ali Apple Sempre atrapalhando Sua vida Terceiro Cara Eu não estou usando nitro Tá Bacana Eu estou pensando o seguinte Eu estou olhando ali O combustível Do roxinho E não estou vendo Descer igual Descer do vermelho Eu acho que esse Branguinho Eu acho que esse roxinho Ele economiza mais Reta Primeiro está a nossa frente Nitro E é um azul O azul Ele é de que pegar isso Então Chupa essa Toma essa bingada Aqui Vambora Vambora Está todo mundo colado Ali Todo mundo colado O roxinho está na bota Sai fora Ah vai ser suave Vai dar para usar Do nitro Ali na reta Olha só Vou usar um Nessa próxima reta Aqui Tá ligado Que é nóis Aê Show GG Já abriu um pouquinho Aquele roxinho O roxinho Dá para caramba Isso é louco Aí abrimos um pouquinho E agora Soltar o nitro na reta E subir no pódio Tomar o champanhe E aí para a galera Chupa branquinho Queria fechar isso Aqui Nossa Olha isso Estou abrindo o mundo Estou abrindo o mundo É GG GG Nossa Chegou um fino Sensacional Mais uma vitória Agora a gente abriu Abriu Uma pontuação Ali razoável Podemos pegar Um segundo lugar Que vamos empatar Um ponto Com o computador O hit ali Sempre na cola Também 55 Cinco pontos Vamos para a próxima etapa Aqui Brasil Mano Brasil Nossa Parece uma cobra O autódromo do Brasil Né Pista de Brasil Tá Gravei o computer O computer Eu sempre largo Na minha frente Porque ele sempre Chega atrás Tem jeito Né O carro Distracionou Muito Pode distracionar Desse jeito Eu jogava Muito Isso aqui Com os amigos Depois de zerar Lógico Você zera Porque Antigamente Era o seguinte Não tinha Moda online Não Não sei se Devemos Raciocinar Isso Que não tinha Moda online Então o que a gente Fazia A gente Zerava o jogo Né Ou jogava O máximo Possível Assim Mesmo pegando Passos Hoje Pra conhecer Todas as pistas E aí Aí a gente Chamava o amigo Né Mano O cara Às vezes Tinha o Super Nintendo Às vezes Não Só que Se o cara Não tivesse O jogo A gente Ganhava A torre A gente O cara Aí o cara Começava A colocar A roupa No controle E a mão Começava A suar Nossa Mano Era muito bom Isso aí Pou época Viu Véio Fechou Aí vai parar Agora E eu fui Fui Porque eu vou ter que parar Na próxima Só que eu não posso errar Mano Eu não posso errar Fechou Nossa Mano Eu soltei o Nitro No melhor lugar possível Nas curvas Fechou Eu sou Sou um gênio Olha isso Véio Toma outro Nitro Vamos abrir o máximo No possível Sai Daí Nossa Cara Outra vez Eu soltei o Nitro Na curva E o Nitro Aqui Um bem Ali Chapado Não tem mais Nitro Legal Só não bate Ai Caceta Pitch 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 Caramba Ferrou Mano Eu não fiz isso Eu bati Agora eu vou ficar Sem combustível Eu vou ficar Sem combustível Porque eu consegui Bater Os caras Nessa época Não tinha reta Não inventaram reta Só marcha Pra frente Eita Lasqueira Agora lascou Se eu não bater Talvez Talvez Eu tenha a chance De chegar Nos box De novo Isso se eu não bater Vamos lá Fala que é a última volta É a última volta Só que não Eu queria que fosse a última volta Pra acabar Não Não tivesse mais uma volta Tá Pitch Vê se não erra O gênio Aê Show Vamos abastecer Parou o carro Legal Paramos o carro Aê Dá pra ir Dá pra ir Dá pra ir Dá pra ir Vai 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 Eu passei com 3 pontinhos Não O que foi a louco Caramba Nossa O segundo É colado Na minha Olha lá O roxinho Tá vindo Sangue nos olhos É Eu me lasquei Olha lá Eu me lasquei Não tem mais nitro Agora Agora a casa caiu Só rezar pra alguém Bater nele Eu acho difícil Opa Estamos chegando Estamos chegando Que a gente tem mais velocidade Final Bateu Bati também Fila merda É Segundo Segundo colocado Cara Vamos lá Muito bem Macho Picchu no peru Galera Mano Olha isso Olha o desenho da pista Lamentado É lamentado Os caras trollaram o peru Mano Não tem explicação Isso aí tem dedo de BR No desenvolvimento desse jogo Como que pode Ai meu Deus do céu Aí uma criança Vê isso Da onde que essas crianças Tira esse desenho de peru Fala pra mim Da onde mano Os caras jogaram top gear Os caras jogaram top gear E falaram Peru Peru é o que? É uma pista Vamos desenhar a pista do peru Ai meu Deus do céu O partido no ovinho do peru ali Sensacional Essa pista é muito difícil Porque é esse O que eu tô tornando esse peru É um negócio muito estranho Você fica pensando ali Tô passando por onde? Pelo ovinho Pela Não sei nem o que falar Vambora Não segue Eu nem quero falar Que eu tô passando pela cabeça Ai Jesus Falei mano Vambora Que merda Véio Ó o rostinho Última volta Eu não soltei um nitro Acredite se quiser Vamos soltar um nitro Porque agora Isso dá ruim A gente tem que ficar na bota Do computador aí Tá ligado? Porque senão a gente não vai Se classificar Ai meu Deus do céu Ai caramba Ai sai sai Olha de novo velho O pior não é isso né velho Eu tô batendo no retardado No retardatário ali A gente faz um nitro Não vai dar Se classificando Se classificando não Passando em terceiro Isso não é bom Porque a outra a gente passou Em segundo Olha lá O computador já tá na nossa frente Olha o hit Tá na nossa frente Então é isso aí galera Muito obrigado Você que assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar o like Se não for inscrito No canal se inscreva Eu vou trazer mais jogos Deixa aí no comentário Qual jogo que você quer Que eu trago Seja um clássico De qualquer console De qualquer época Beleza? Tamo junto Valeu Até a próxima E fui! E aí E aí E aí E aí